E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente tá aqui, ó A gente vai fazer uma pescaria, ó Top mesmo, isso aí os traíram Bruto aí pra mostrar pra vocês, ó Tô aqui lá embaixo, ó Aí a gente vai pescar lá, mostrar tudo a vocês Acompanha aí, viu pessoal É lá na cerca Se ele não voar, a gente grava Tem outro aqui ali pra dentro também Tem outro lá embaixo também, ó lá Tá naquela árvore, ó Tá naquela árvorezinha Outro tanque, aqui é outro Embaixo e lá embaixo É isso aí galerinha Acompanha que hoje vai sair um peixe bruto Pra gente aí Ó que é boi galera Vixi Oi É, uruguô A câmera tá tremendo um pouco galera Que eu tô Ó pai É, o cara cercou ali pros boi não vim mais pra cá Pra plantar cabinho Ele não vem pro tanque não Vou lá perguntar aí, você fica aí? Não É isso aí galera, quando tiver pescando a gente mostra pra vocês O que? Eu falei, de lá de cima eu vi É isso aí galera Aí galerinha, o tanque Quando pegar o peixe aí eu mostro pra vocês É É isso aí Olha lá galera A boinha do meu pai tá briscando Agora vê se ele vai pegar aí pra mostrar pra vocês Tá carregando bonito Tá carregando bonito viu pessoal Ó Ó Joga de novo, joga de novo Paralelo Joga, joga, joga. Isso aí foi lindo. Será que ela pega de novo? Pega. Vai dar uma batidinha ali na água, pessoal? Aham. Afundou, afundou. Deixa ela pegar, pai. Meu pai não sabe pescar não, galera. Afundou. Bonito, galera. Meu pai escapou. Na grandinha. Eita, traíra, galera. Aí, galerinha. A gente tá indo aí pra outro plano, que aquele lá não deu nada. Ixi, olha uma lagoa aqui, ó. Escapou. Meu pai também. Olha uma lagoa, uma lagoa. Vamos ver se tem peixe. Porra, parece que tem. Radinho, radinho. Ah, tem muita levina. É ali, olha ali. Boa por planeta, né? É. O bote tinha que encontrar assim. Porque ele tinha bota, né, galera? É, não, ó, galera. Vou dizer, meu pai tem uma, mas não quer usar, galera. Tá com pena de usar, porque a bota é... Branca. Só eu que não tenho bota, galera. É. Vamos comprar uma da pequena, Fabiel. Aqui, pai. Aqui a passagezinha. E dá pra cá? Dá. Tem brejo. Aqui é todo. Bora. Bora, galera. Quando chegar lá no lago, eu filmo pra vocês. Acompanha aí, pessoal. Ó, que tanque lindo, pai. Tá lindo, viu? Tá lindo, viu? Tá. Olha. Eita, puxa. Vixe, vixe, vixe. Aqui parece que tem água. Não tem não, né? Não tem não. Pode vir. Aí, galerinha. Olha que tanque lindo, pessoal. Bom de dar uma extraíra, hein? Tantizinho bonito demais. Bora ver se tem uma extraíra aí. Daqui a pouco eu já retorno com vocês. Viu, galera? A gente tá no lago. Tô falando um pouco baixo. Porque o Matheus acabou de sacar poli. Uma galera gigante. Ó, a boinha dele. Ele tá sacudindo a boinha. Porque a boinha dele tá afundando, galera. Tá aí, já deu uma batida, viu, galera? Era grande. Na minhoca ainda. A minhoca na carne, minha boinha tá ali, ó. Vocês estão vendo porque tem um bocadinho mato. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, galera. Pegou. Caralho do céu. Galera do céu. É muito gigante. Vocês não tem noção do tamanho que essa traga é. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou. Ele vai te carregar pra dentro do tanque, Matheus. Funou, funou, funou. Vai, 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 vai. Pegou, 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 galera. Essa bruta, essa bruta. Eita galera. Galera, vocês viram, galera? Isso era um gigante. Não era uma atraíra, não. Não volta mais, não. Galera, não acabou isso. Meu pai do céu tá mais de 2kg. Mais de 2kg, vai. Ah, isso aqui é o que não é. Ai, meu coração, galera. Ai, meu coração, galera. Isso aqui acelerou meu coração, galera. Não sabia que era tão bruta. Vou pegar ali a varinha na mão do meu pai emprestado. E aí ele começou a beliscar de novo. Tá na minhoca. Matheus vai pegar. Pegou, 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 pegou. Pegou, galera. É gigante demais, galera. O que eu falei pra vocês... Não era essa, não. Não era essa, não, pai. Não era essa, não. A outra era maior. Galera do céu. Matheus. Meu Deus do céu. Ai, deixa eu tirar uma foto aqui. Espera aí, quer tirar uma foto. Tirar uma foto daí pra ela postar no Instagram, galera. O Matheus sai testar, galera. Rapaz, é top, velho. Rapaz, eu queria ter pegado essa em teu. Mostrei. I love. Pegou, pegou. Eita. Rasta, rasta. Outra, galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A minha é maior, viu? Bruta, rapaziada. O Gabriel que pegou. A minha é maior. Olha que tá branco. Carona, pescador. Carona, pescador. Carona, pescador. Olha que sepa, galera. Carona, pescador. Carona, pescador. Carona, pescador. Rapaz. Rapaz. Ferrou bonito, Bel. Ferrou bonito. Rapaz. Cuidado, mostra aí pro povo. Não foi tu que pegou, rapaziada? Não foi tu? Não é com o nosso senhor. Quem? Não. Eu e você. Rapaz. Coisa linda. Coisa linda, pessoal. A minha é maior, viu? Maiorinha, né? A minha é bruta. Olha a dor. Tô brincando, gente. Mas eu acho que a minha é maior. Visgou, visgado. Deixa eu trazer pra cá o balde. Deixa eu botar. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Tá formando aí pra chover, galera. Aí, galerinha. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. Meu pai já tá encolhendo a varinha ali do lado. Olha o resultado da pesca. Olha lá, galera. Não foi muito peixe, mas foi só pra onde? Essa daqui foi a minha, essa do meu pai e essa daqui também do meu pai. Eu não peguei nada hoje, galera, mas... Dá dois palmas. Dá dois palmas. E essa aqui? A outra é menorzinha, mas dá dois palmas. Dois palmas porque fica escorregando, galera. Essa aqui dá um palma e um dedo. É, por aí. Essa aqui é... Bonitinha, hein? Quase uma marinheira. Mas bonita aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui e até o próximo. Tchau. Deus abençoe todo mundo aí. Fique ligadinho aí.